Propriedade intelectual é um conceito que visa abranger os direitos a respeito de produtos e barra ou processos do conhecimento, sejam estes tanguíveis ou intanguíveis. Mostrou-se útil após o término da Idade Média, com os avanços nas formas e metodologias para se disseminar informações. Regulamentada com base em diversos tratados, cada nação possui legislação própria um sobre o assunto, incluindo o Brasil. Deve-se atentar para não confundir com propriedade industrial ou, até mesmo, direito autoral. Segundo a Convenção da UMP, é a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, as interpretações dos Artistas-intérpretes e as execuções dos artistas-executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, as invenções em todos os domínios da atividade humana, as descobertas científicas, aos desenhos e modelos. Industriais, as marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como as firmas comerciais e denominações comerciais, a proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. Segundo a Convenção de Paris de 1883, é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, As marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, e também a repressão da concorrência desleal, não se resumindo somente às criações industriais, mas também às Indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo, vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas. A propriedade intelectual possibilita transformar o conhecimento em princípio um bem quase público em bem privado e é o elo, entre o conhecimento e o mercado. A Convenção da União de Paris O que impulsionou a discussão sobre a proteção à propriedade intelectual foi a propriedade industrial. Em 1236, em Bordeaux, França, Bonafusos de Sainte-Té e companhia obtiveram exclusividade em tecer e tingir tecidos de lã. Este é considerado o primeiro caso de proteção à propriedade industrial. Entretanto, somente em meados do século XIX, devido à Revolução Industrial, preocupações com a propriedade industrial se intensificaram e levaram à criação da Convenção de Paris. Tipos de propriedade intelectual A propriedade intelectual pode ser dividida em duas categorias, direito autoral e propriedade industrial, sendo que pertencem à primeira as obras intelectuais, literárias e artísticas, programas de computador. Domínios na internet A segunda, as patentes, marcas, desenho industrial, indicações geográficas. Proteção de cartavas e topografia de circuito integrado Existem várias discussões entre juristas, comunidades locais e organizações mundiais de proteção da propriedade intelectual acerca da adequação dos conhecimentos tradicionais ao sistema patentário atual. A Organização Mundial de Propriedade Intelectual, OMP, trata conhecimentos tradicionais como um novo tema a se definir, instituindo o Comitê Intergovernamental sobre Propriedade Intelectual, Recursos Genéticos, Conhecimento Tradicional e Folclore, para estudar formas de regulamentar o assunto. Diferença entre Direito Autoral e Propriedade Industrial O direito autoral é voltado à criação artística, científica, musical, literária, entre outras. Ele, direito autoral, protege obras literárias, escritas ou orais, musicais, artísticas, científicas, obras de escultura, pintura e fotografia, bem como o direito das empresas de radiofusão e cinematográficas. Pelo direito de exclusividade, o autor é o único que pode explorar sua obra, gozar dos benefícios morais e econômicos resultantes dela ou ceder os direitos de exploração a terceiros. Já a propriedade industrial é o ramo da propriedade intelectual que resguarda as criações intelectuais voltadas às atividades industriais, abrangendo, por exemplo, o autor de determinado processo, invenção, modelo, desenho ou produto, também chamado de obras utilitárias, que são protegidas por meio de patentes e registros. Outra função da propriedade industrial é reprimir a concorrência desleal. Além da lei da propriedade industrial, o direito é submetido aos atos e resoluções do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPE, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria. Patente Uma patente é uma concessão pública, conferida pelo Estado, que garante ao seu titular a exclusividade ao explorar comercialmente a sua criação. A patente insere-se nos denominados direitos de propriedade industrial cujos normativos legais são em Portugal o Código da Propriedade Industrial e no Brasil a lei da Propriedade Industrial Outra modalidade de patente é o modelo de utilidade. O direito de exclusividade garantido pela patente referisse ao direito de prevenção de que outros de fabricarem, usem, vendam, ofereçam ou importem a dita invenção. Em contrapartida, é disponibilizado acesso ao público sobre o conhecimento dos pontos essenciais e as reivindicações que caracterizam a novidade no invento. Os registros de patentes, por estarem disponíveis em bancos de dados de livre acesso, constituem grandes bases de conhecimento tecnológico, que podem ser usadas em pesquisas de diversas áreas. Marcas Marca é uma referência a uma determinada empresa, um nome, marca verbal, imagens ou conceitos que distinguem o produto, serviço ou a própria empresa. Frequentemente uma marca está associada a uma representação gráfica no âmbito e competência do designer gráfico, onde a marca pode ser representada graficamente por uma composição de um símbolo e barra ou logotipo, tanto individualmente quanto combinados. Design Industrial O design industrial, também denominado design de produto, trabalha com a criação e produção de objetos e produtos tridimensionais com foco para uso fruto humano, mas também pode ser para uso animal. Um designer de produto lidará essencialmente com o projeto e produção de bens de consumo ligados à vida cotidiana, como mobiliário doméstico e urbano, eletrodomésticos, automóveis e outros tipos de veículos, etc. Assim como a produção de bens de capital, como máquinas, motores e peças em geral. Indicação geográfica Indicação geográfica é como se convenciona a chamar a identificação de um produto ou serviço como originário de um local, região ou país, quando determinada reputação, característica e barra ou qualidade possam-lhe ser vinculadas essencialmente à sua origem geográfica, sendo passíveis de proteção legal contra uso de terceiros, em termos de propriedade industrial. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe o seu like.